Force Powers, concessionária BMW, nova série 7, esperando você toda a linha zero quilômetro. Vem pra cá, escolhe 320, escolhe 330, 325, com dólar antigo, que é o mais importante, hein? Linha zero quilômetro com dólar antigo. Quer ver uma 320? Vem pra cá com a gente, ó. BMW 320, você vai dar 50% de entrada e o saldo? Em 10 e 100 juros. Em 10 e 100 juros, meu tio. 10 e 100 juros. Tá aqui, a 320 esperando você. Pode ser o seu carro aí nacional, importado com parte de pagamento, não tem problema. Vamos qualquer marca. E no endereço da Gastão Vidigal, você vai encontrar uma oficina especializada. 4 mil metros quadrados, com alta tecnologia, profissionais treinados, buscamos o seu carro e levamos de volta. Vai fazer revisão de qualquer serviço aí na sua BMW, tá bom? Agora, seminovos revisados com garantia, tem blindado zero quilômetro, tem blindado seminovo e tem exemplo de preço aqui nessa. 328,96 por 45 mil reais. 45 mil reais. Ao lado, uma 325 ano. 94 por 35 mil reais. Carro da casa revisado com garantia. Com garantia, nota fiscal, tudo. Mais, agora um Golf. Golf 2001 por 28 mil reais. E pra terminar, um A3 ano 2000? Por 37 mil e 500 reais. A que forma de pagamento? Entrada? Entrada, financiamento 24, 36, até 48 meses. E venha fazer aqui um First Powers Test Drive, não é isso? É isso mesmo. Vamos até você, levamos o carro, fazemos o teste e voltamos para o Brasil. Tá legal. Endereço, a venda Brasil? 1068. Telefone? 3061-1994. E Gastão Vidigal? 1250-3649-4488. First Powers. Vem. Vem pra cá.